Música Preciso comprar um avião novo, sabia? Um avião que não passa escala Odeio parar, de preferência para Paris Sem escala, para a gente fazer muitas coisas E direto para Paris, né? Sou Val Marchiori, sou apresentadora Mãe, empresária E linda, né? Loira, alta e magra Esse avião aqui Ai que lindo, hello É tão bom fazer comprinhas, né? Ai, luxo para mim Você poder comprar sem perguntar o preço Para mim é como se estivesse Comprando uma blusa nova, assim Sabe? Eu moro em São Paulo Nos jardins O apartamento é muito confortável São quase 850 metros quadrados Hoje está avaliado por 15, 20 milhões de reais Ele é grande, ele é espaçoso Tem uma sala maravilhosa Tem lareira, que é super confortável Enfim, é um apartamento muito gostoso Um dia típico da Val Eu acordo muito cedo Depois eu adoro tomar um banho de banheira Para relaxar À tarde, eu sempre saio ou fazer compras Ou vou em algum evento Ai, tu tinha, não sei, querendo comprar alguma coisa hoje, sabia? Tipo o que? O que você acha? Não sei, uma bolsa nova Outra? Não! Já tem várias Quanto mais, melhor Vamos ver o meu luzinho, então As melhores lojas, Chanel, George São minhas vizinhas A gente nunca diz para o marido que a gente compra A gente só manda a conta e pronto Amiga, amor, cara, igual o seu Mas esse é branco, né? Ah, está na hora de trocar Os clãs por quimio É mesmo, né? Tarei para pensar nisso ainda Eu conquistei a minha condição financeira que eu tenho hoje Com muito trabalho, tenho muito orgulho disso Não foi fácil Eu nasci em uma cidadezinha no interior, pequena Onde tinha tudo para casar, ter filho e hello E ficar gorda e feia Eu comecei a ser vendendo a vão aos 7, 8 anos de idade Depois, aos 13, eu fui revendedora de máquinas Fui modelo, fui miss E logo em seguida, quando eu voltei para o Brasil Morei na Itália um tempo Investi numa transportadora com a minha família Onde eu acho que a gente conquistou mesmo Nossa independência financeira minha e dos meus irmãos Foi na Valmar Transportes Vamos ver outra loja Que aquela ali nem champanhe boa não servia Olha, né amiga? Faço questão de entrar nessa Olha, o que eu gasto em roupas Faz tempo que eu não controlo Sei lá, mas em média 2, 3, 4 vestidos da Chanel Um vestido aqui da Chanel no Brasil Você pagaria 10, 15 mil reais Acho que eu vou desfilar pelos jardins com esse chapéu Tá tão bonito Acho que a sua aparência diz muito do que você quer pra você e do que você é Uma roupa errada, numa hora errada Você acabou com qualquer expectativa de, sei lá, de bons negócios, por exemplo Eu já passei por isso com algumas amigas e foi horrível Pra elas não, pra mim Ai Anderson, amei esse vestido Com fios de ouro? É Adoro É meu número? É, é seu número Ai, quero provar Ah, adoro Agora ficou mais agradável Tis Júnior, você manda lá em casa? Quero provar lá Que eu já tô cansada Tá, claro Tá bom, querido Ai, Dudinho Acho que vou ligar com a turista Vem me buscar Ai, tamo tão pertinho Duas quadras Ai, mas duas quadras Com essas ruas cheias de buraco Ai, hello Não tamo em Paris, né? Tô cansada Então tá Muitas coisas que eu tenho Várias pessoas têm Mas a alegria de vida que eu tenho Acho que poucas pessoas têm nesse mundo Ai, Fred Você vem me buscar? A gente tá aqui Na última loja Isso, querido Obrigada Ai, você não cansa Porque você tá de tênis Mas olha aqui o salto Do meu chanel, né, querido? Hello, né? Salto é bafo, amiga Ai, fazer o quê? Eu me chamo Narcisa Cláudia Saldanha Tamborindeg Caldanha Da alta aristocracia portuguesa Qual é o seu nome? O que é o seu nome? Mônica, querida É vida, é louca É absurda Mas é divina Eu sou advogada Formada Jornalista Eu me comunico muito bem Com as pessoas Eu gosto de falar Eu tenho isso com o povo O povo gosta de mim Tá aí os meus dois livros Ai, que loucura Ai, que absurdo Lucas Tchau, obrigada Vou pegar meu carro Cadê o motorista? Tô hoje tudo bem? Eu sou a Narcisa A garota de Copacabana In the face of Rio Rimou a Ai, que buraco Olha só, rimou a pintada Olha que legal Essa marca Tinta pintada Meu avô, Olavo Saldanha Tinha uma bacia em Campos E descobriu petróleo Na fazenda dele Foi o primeiro homem Que descobriu petróleo Na sua própria fazenda Meu pai foi um grande senhor Foi engenheiro Deputado federal Fez as estradas Rio-São Paulo Muita saudade dele Porque ele morreu Eu tinha 12 anos Oi, tudo bem? Foi ótimo Mamãe, eu te amo Meu Deus pra você, minha queridinha Passei por Saint-Tropez Monte Carlo Sardanha, Paris, Londres Minha família é uma família De origem muito boa Muito digna Muito rafinada Olha que lindo, mamãe O biquíni que eles me deram Eles compraram lá no Porto Tchervo Esses cremes do pitangui Que só vendem lá fora Olha, pra você, mamãe Eu tenho um do rosto Que é maravilhoso Minha relação com a minha mãe É muito forte Minha mãe sempre acha Que eu não tô bem Que eu não falei direito Que eu falei muito rápido Muita sorte Muita paz Viva Viva Um banho de shampoo Você dá um banho de shampoo Não, não, não É isso, não sei Tá Que as pessoas não vão entender O meu temperamento Que eu devia falar menos Que eu me dou mais Do que eu devia me dar Ai, que loucura Ai, que absurdo Eu sou mal interpretada Pelo meu jeito muito espontâneo de ser Back to Rio Black side peace Tonight's gonna be a good night I've got a feeling That tonight's gonna be a good night Eu não sou uma pessoa Normal assim Como deveria ser Porque eu sou muito expansiva Eu sou muito dado Eu sou muito levado Tudo que eu quero é brindar a vida Alegria de viver Alto astral Energia pra cima Rá Rá Muito bom Ah, chapô pra gente Você quer chamar o bichão aí, por favor? Obrigada Tchau, Tereza Obrigada Quer ir pro cabelireiro comigo? Vamos Vamos lá pra Esmel Pro cabelireiro Quer vir comigo ou não? Vamos Ana, venha Vamos arrumar minha mala, por favor Pra ir pro armário Ana Gente, eu vim nessa feira de aviões hoje Que eu quero um avião Que faça São Paulo, Paris Sem escalas É muito chato Ter que parar Abastecer Fazer alfândega Alfã Meu avião já tá muito velho Tá na hora de trocar Hello, Le E aí, Iva Tudo bom, querido? Tudo bem Só você pra me ajudar nessa empreitada, né? Com certeza, com certeza Temos um avião the best Com certeza Sem escala pra Paris Tudo pra você Adoro E feira que se preze, gente De alto nível Tem que ter um bom champanhe, né? Gente, meu champanhe predileta Hello Tudo bem? Imagina, já cheguei lá O dono da Colt já me colocou uma cristal Obrigada, Le E já tem Já vem o piloto também, junto? Tudo bem Eu cuido de tudo Ai, tô louca pra ver Vamos lá? Me mostra? Ai, é tão bom fazer comprinhas, né? Ai, pra mim é como se estivesse comprando uma blusa nova, assim, sabe? Você tem algum preto com brilhantes? Não, não Esse avião aqui? Esse aí Ai, que lindo Hello Nossa Parece um Boeing Vamos ver E o bagageiro é grande? É grande Eu tenho muitas malas São muitas compras, você sabe, né? Que mulher A gente gosta de bagageiro muito grande Mas o bagageiro é pra levar tudo que você quer e muito mais É vero? É Tem vindo a bordo? Tem champanhe nesse avião? Ai, é de jeito que eu gosto A minha cara É tudo banhado em ouro, Alexandre? É Deixa eu ligar pra Narcisa Deixa eu te falar Ai, se eu quiser já pra Paris, a gente pode ir? Tem o piloto aí, tudo? Tem Ai, só vou pegar meu cartão que eu deixei no meu outro carro Quantas horas você tá em Paris? Vai dar umas 12 horas 12? 12 horas E tem comissaria, ela vai fazendo os nossos amores Jantar? Tem Olá, Narcisa, querida É a Val, amor Tudo bem? Quem? A Val Marquiori, Narcisa Oi, Val, tudo bem? Linda, tudo ótimo Eu tô num avião novo que eu tô comprando especial pra gente pra Paris fazer compras Ai, adoro Vai pra onde? Pra Paris, querida, sem escala Aí você paga todas as minhas compras, senão eu não vou Tá bom, sem problema Ai, eu adoro a Narcisa Tô louca pra levar ela pra Chanel, pra Paris, pra gente passear Que eu acho ela, assim, uma companhia super agradável Mas eu pagar tudo, né, Narcisa? Hello, né? Eu preciso comprar umas coisinhas, tá? Ai, querida, a gente compra tudo na Chanel Vamos bombar a Chanel Tá Vamos bombar a Chanel Um beijo Um beijo Tudo no seu cartão, um beijo Sem problema Tchau, louca Tchau Então tem uma semelhança com a Val Marquiori Que a gente tem a alegria de viver A gente gosta de viajar Nós somos generosas Temos almas boas Somos puras E a gente gosta de dar o nosso melhor Vou passar no Rio pra te pegar, tá? Ah, sem falta Eu te amo, vou ver Tá bom Eu também te amo, linda A Narcisa deve estar muito louca hoje Mas eu adoro ela E quem sabe a gente se acerta E dá certo de a gente viajar juntas Ela vai me ligar Eu espero que ela telefone pra ver o que vai acontecer Se não eu vou no meu próprio disco voador Ai, preciso ligar pro marido agora Porque eu preciso convencer ele Que eu estou apaixonada por essa menina, Luba Liga no telefone Bom, gente Pra gente ir no shopping Trocar o carro Não precisa ficar ligando pro marido Pra pedir autorização, né? Mas, gente Comprar um avião Hello, né? A gente tem que dar uma ligadinha 30 milhões? É Tá Você pega o meu Nosso, né? No lugar Com certeza Amor Tudo bem? Neném Encontrei um avião Que é a nossa cara Você não tá entendendo Não É maravilhoso São pra 10 lugares É pra levar eu Você As crianças As amigas O bagageiro é grande E assim Sem escala Pra Paris É Doze horas de voo Quanto? Lixão vai fazer um bom preço Pra gente Na troca do nosso É Eu sei disso Ai, amor Para, né? Não é nada isso Pra você Hum Ai, tá bom, tá? Tá Daqui a pouco a gente Conversa, então Tá? É esse que eu quero É esse, sim Faço questão Um beijo Ai, marido É tudo igual Sempre acha caro As coisas E acaba comprando Ai, o marido Deve estar de mau humor Não quer comprar avião hoje Ai, mas com jeitinho Acaba convencendo Oi, gente Hoje vamos começar Pelas produções Das revistas E a tarde Tá cheio De cliente marcado Ok? Tchau Bom dia a todos Meu nome é Lídia Leão Sayeg Já tenho 44 anos Eu sou uma gemóloga Joalheira Desde que nasci Não aguento mais Como é que eu vou trabalhar assim? Como é que eu vou receber cliente assim? Nós vamos resolver a situação Só que eu vou ter que bloquear Arnaldo Mas primeiro bloqueia o seu Arnaldo Por favor Eu nasci num berço de ouro Literalmente E ser rico é maravilhoso, gente Ser rico é uma delícia É uma benção Eu acho que todo mundo tem que almejar ser rico Eu quero essa bota Amei essa bota Amei essa bolsa Eu já vou separando umas coisas que eu gosto Essa malha aqui eu quero Não sei pra quem, mas eu quero Eu sou casada pela segunda vez com o Marcos Que é o amor da minha vida A Lídia Ela é uma pessoa surpreendente Quer dizer, não tem um dia igual ao outro Todos os dias tem uma surpresa O que que é dessa vez? Ah, dessa vez? O cheiro tá bom O cheiro tá sempre bom aqui no nosso quarto Situações inusitadas sempre Quer dizer, você nunca Da Lídia nunca vem nada convencional Como a gente voltou de viagem Eu queria algumas coisas novas Como, por exemplo, a nossa cama A nossa cama? Sim Mulheres, assim como eu Eu acho que a gente perde um pouco a noção Do que é extravagância e do que não é mais Eu tomo banho com rosas Eu tomo banho com água mineral Como comida japonesa De roupa de geisha Com meu marido na cama Você é surpreendente, como sempre Aguarde, tem mais Eu aluguei uma Ferrari Pra ele dar uma voltinha Sei lá Isso é extravagância? Não sei É o nosso dia a dia Obrigada, meu Deus É a minha filha Que é um show É uma gata É a Jéssica Filhinha Oi Mamãe vai dar uma palestra na FAP Mercado de Luxo? Não, tô muito simples Ah, gente Eu vim pedir opinião mesmo Coloca uma coisa mais chique Mas, filha, eu tenho que estar de preto Eu vou me encher de joias Coloca um tecido melhor Coloca um terninho, talvez Nada como uma mulher que te ama E não te inveja De fato Para opinar sobre a sua roupa Agora Passa a mão no tecido Ah, isso sim Tá bom? Não, aqui a mamãe vai fechar Não, não Mas tá indecente Ela tem um senso de estética Ela é perfeita Ai, você é um gênio, Jé Você devia trabalhar até com isso, filha Porque você transforma Fala, olha pra mamãe Tô falando com você Que mania Tem o Ivanzinho Que é o meu filho Com o Marcos É o Ivan Marcos Que é uma coisa É um Lorde inglês Temos a Maria E... Que tá há 20 anos comigo E a Graciele Graciele! Que é uma menina Formada em enfermagem E que hoje é uma assistente minha Ai, meu, cima tem um quebradinho Graciele! Meu, olha isso aqui Então Ah, que sacanagem Pior que eu não vi E aí eu tenho também O Romildo Que é o meu segurança da rua Eu gostaria também Que quando a senhora fosse sair É a mesma situação E de repente a senhora sai Sem avisar Aí sai todo mundo correndo O pessoal não tá preparado Então, mas eu não gosto muito De avisar assim pra onde eu vou Eu sou obrigada Eles não podem ir tudo Atrás de mim assim? E eu tenho os meus dois Seguranças pessoais Minhas paixões Sai, de repente Nossa senhora não tá nem sabendo É que eu gosto de adiantar com o Alexandre Que ele é o maiorzão Assim E com o... E com o William Olha lá os dois assim Pode ser sempre Pode me pôr eles? Posso Tá, William? Fechou? A gente foi construindo coisas Aqui dentro de casa Tem as escadas que eu adoro Tem o meu mezanino Onde eu escolho brilhantes O meu quarto é enorme O meu closet é o labirinto Então eu vou entrando Com as minhas cortininhas Fizemos o nosso terraço O que eu gosto muito dessa casa É que ela é muito segura Eu tenho três portas Em cada porta E eu sou neurótica Com segurança Então ela é uma casa blindada Eu sou uma mulher blindada Os seguranças da loja Estão lá, né? Sim O que for necessário Você sabe, né? Sim Tá bom? Tá ok Então meninos Vamos tomar café? Todo mundo? Vamos? Tá bom Sou muito feliz na minha casa Renato Comer Tá, o Sonic vai ficar com a Solange Vem comer Vem Vem tomar café Opa Senta aqui Senta ali com o Sonic Pra ele ficar quieto Senão ele não dá sossego Ojo? Meu nome é Débora Rodrigues Minha idade é 43 anos Eu sou piloto de automobilismo Hoje eu sou casada com o Renato Que é o pai do Renatinho E no meu segundo casamento Que a gente já está há 13 anos juntos Porque a uva e sua coteada Uva não tem caroço Uva não tem caroço Eu conheci a Débora 12 anos atrás Admirava que ela vem lá de baixo E foi conseguindo o seu espaço Gostei muito das fotos da Playboy 25 anos atrás Eu estava lá em Teodoro Sampaio No estado de São Paulo Na maior dificuldade que você pode imaginar Eu não tinha dinheiro pra comprar um fósforo Eu estava trabalhando Tombando terra E você só via o branco dos meus olhos e o dente De tanta fuligem que eu tinha em volta de mim E me descobriram lá Então a minha estrela brilhou Eu fiquei muito apaixonado pela Débora Não, pela beleza Que a gente olha sempre a beleza na mulher Mas não foi só isso A sinceridade dela E acabei ficando junto com ela Estou batalhando junto E tem um cidade do bem Meu pai e meus tios são caminhoneiros Então eu vivia no meio deles Porque eu não queria ser outra coisa Se não fosse caminhoneira O caminhão dela que manda sou eu Que ela vai pilotar Mas ela vai brigar comigo o tempo inteiro Que tem alguma coisa que não está como ela quer O caminhão dela Hoje está valendo em torno de uns 800 mil reais E o Renato é o patrão Assim como a Débora Mas quem manda mais é a Débora A minha casa, ela fica em um família A casa dos meus sonhos Quarto pra mim, um quarto pra minha mãe E era um quarto da Jaca e do João Paulo Aí a Jaca se casou E logo veio o Renatinha também Então, tamanho certinho O João Paulo, hein? João Paulo João Paulo João Paulo, acorda Vamos, levanta que você vai pra RM comigo hoje Não, deixa eu dormir Eu cheguei na tarde Ah, chegou tarde? Ih, eu conheço Você não quer ser piloto? Não quer ser advogado? Se vira, tem que ter horário Espera no carro Não, espera no carro não Dez minutos Vai, levanta Eu não gosto que meus filhos fiquem sem fazer nada Ele tem a namoradinha Ele quer sair fim de semana Ele quer fazer as coisas dele E ele ficando lá na firma É lógico que ele vai ter o salário dele A gente precisa decidir o que você vai fazer Porque uma coisa, advogado e piloto Não tem nada a ver uma coisa com a outra Vou conversar com o Renato Você fica um tempinho na RM Dá uma força, pelo menos pra tirar uma grana Dá pra você poder fazer suas coisas Eu sou o João Paulo Tenho 23 anos Fico em casa sem fazer nada Tô um pouco desligado da... Desligado um pouco do mundo Se você não arrumou uma categoria Que tenha transmissão por televisão E com um monte de coisa Os caras não querem patrocinar Mesmo sendo patrocinador meu Vai chegar uma hora que vai dar um timate Eu ou corro ou eu paro Desisto e vou fazer faculdade Então vamos fazer as coisas com calma Não é assim como você tá falando Eu tenho bastante chance de... Pelo menos tentar engatar Tá Meu nome é Brunete Fracaroli Eu sou arquiteta Desde menino eu sempre quis pôr cor na vida dos outros E na minha própria Por isso que me chamo de barco Até que a Matel me procurou esse ano Eles resolveram me homenagear E fizeram uma barba com meu rosto Lançaram a barba arquiteta Eu nasci nos jardins Uma família muito rica Meu apartamento é uma delícia Comecei com ele quase sem móveis Porque eu dançava só tango e gafieira Eu só coloco coisas que eu gosto Peças que eu gosto E eu modifico meu apartamento toda semana Vamos, Sissi Vamos lá no quarto com a mamãe? Vamos, vamos Vamos escolher uma roupa? Tá? Tá Tá? Vem cá Vamos escolher uma roupa pra festa do Planet? Você vem comigo? Você leva a Sissi? Então vamos Tenho duas empregadas Eu tenho a Antônia Que é a governanta da minha casa Ela é linda É linda? Você gostou? Gostei Também Nunca usei A Tata é uma pessoa maravilhosa Que conhece a minha vida inteira E organiza ela pra mim Dentro da minha casa Rô Tá pronto meu amor Vamos embora? Pronto Pegou tudo pra mim? Ah, obrigada Dá minha bolsinha aqui Um dos maiores prazeres da minha vida é trabalhar Eu acho que eu trabalho com o meu hobby E aí? Essas amostras são da onde? Toda a equipe do escritório praticamente faz parte da minha família Isso aqui que eu queria que diminuísse um pouco a letra Porque eu acho que não tem que estar na mesma letra do convite, entendeu? O luxo pra mim é poder atravessar a rua e estar dentro do meu escritório com a minha cachorrinha no colo e poder trabalhar com ela Eu tenho sede, Cici? Quer beber água? Quer? Você pede pra trazer uma aguinha pra Cici? A Cici é meu maltesque inseparável Ela tem certeza que ela não é um cachorrinho, ela pensa que ela é gente, ela é criada feito gente Cici, bebe água? Quer? Mas levanta pra beber água, né? Mas é preguiçosa Eu acho que na outra encarnação eu poderia ser a Cici Pata, cadê? Ai, olha lá a roupinha da Cici A roupinha! Olha a Cici! Olha que linda a sua roupinha! A Cici é um cachorro feliz Que recebe todo o amor do mundo Tem uma vida super confortável, ela é super cuidada Qual você quer, meu amor? A cor de rosa? Vamos ver de noite, tá? Vive melhor que muita gente, infelizmente E aí, chegou o rapaz do site? Eu já liguei pra ele, ele daqui chegou Eu resolvi mudar o meu site, chamei o Gabriel Olá! Oi Gabriel! Queria dar uma melhorada, inserir a Barbie Eu dei uma olhada no site, a princípio a gente poderia rever um pouco a estrutura da arquitetura do site Pra deixar a navegação um pouco mais fluida E uma coisa, né? Bacana, assim, da Barbie Que precisa ser colocada, você tá sabendo da história, né? É, tô sabendo A minha história com as Barbas começou há 13 anos atrás Quando uma jornalista veio fazer uma matéria na Casa Cor Que chamava-se Fogueira das Vaidades Só que a gente não sabia Eu abri a revista e vi aquela matéria horrorosa Quando eu comecei a chorar, meu pai falou Que isso? Se atrume Ele falou Tome uma atitude que vai ser perfeita Hoje, eu assumi a personalidade da Barbie Porque eu acho que a Barbie é linda Ela é autossuficiente, mas ao mesmo tempo ela é frágil Ela é separada do Ken Ela não é casada Sabe se vestir E que é feliz O que você tava imaginando com a Barbie? Ah, eu acho que podia fazer uma brincadeira, né? Assim, tipo Aí tem eu Com ela Uma maneira de fazer isso É quando a gente abre o site E ele tá carregando Ele pode vir carregando e subindo só a silhueta da Barbie Como se estivesse vindo no 100% formando a sombrinha Ah, não dá pra botar a Barbie assim inteira? Não, até tá Mas acho que talvez depois que ele carrega A gente pode colocar de uma forma suave Ah, eu quero ela inteira E gosto que a Barbie ande, pisque Que a Barbie seja uma brunetinha dentro do site Ô Oi, Brunete Sabe a Barbie, aquela Barbie brunete? Sei Então, acabou de sair daqui o Gabriel do site A gente teve uma ideia de fazer um ensaio fotográfico de novo com ela Só que eu não consegui encontrar ela por aqui Onde vocês puseram ela? Brunete, eu não sei Eu até procurei, mas não encontrei Mas eu vou dar mais uma procurada Vou ver o que eu consigo ver Como não sabe? Puxo É tudo aquilo que o seu dinheiro pode te dar na melhor classe possível Ah, querida, amor Como você tá? Ah, amor As duas de uma vez só e sofreu essa boa O rico tem obrigação de gastar e muito Eu quero essa bota Amei essa bota Amei essa bolsa Você quer me ajudar, por favor? Eu já vou separando umas coisas que eu gosto Não Essa malha aqui eu quero Não sei pra que, mas eu quero Se o rico não gastar, o dinheiro não gira Não, 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 não Isso tem que ser pra mim Imagina, filha Mamãe quer a bota Chegou do meu número? Vem cá, Paula Vem cá, Paula Não é seis, não é? Lidia, eu pensei numa coisa múmula Mas eu tenho atenção É E se o dinheiro não girar, o pobre, o menos favorecido, a pessoa que depende do emprego, não ganha Lidia, eu pensei numa coisa Posso estourar uma lâmpada? Sua filha arquiteta, ela repõe a lâmpada Ah, é Senão não tem graça, né, gente? Viva Que saudade Olha, filha Ai, que bonita, mas eu prefiro assim, pra fora Pra fora? Pra dentro fica meio cowboy Deixa eu ver o seu Nossa, que bonito, vira, vira Nossa, linda, hein? Gostou? Gostou? Gostei Eu adoro pegar roupa emprestada da minha mãe quando serve, porque eu sou, né, desse tamanho Eu nunca pus silicone, nem nada, eu sou meio mignon Então o que serve dela em mim, eu pego É um problema, porque ela adora meus vestidinhos Assim, aqueles bem simplinhos, sabe assim? Put, chanelzinho, Gucci Ela tem um simples gosto Ela, às vezes, não deixa, eu espero ela viajar, pego, tranquilo Não tem problema, não tem tempo ruim A Jéssica é safada Safada, assim, vergonha, mimada, egoísta, tudo Não Não? Não Muita listra Nossa, calça linda Tirando a roupa Linda, olha como deixou a bunda bonita Mas eu gostei disso aqui também, hein? Eu vi o laranja Olha aqui Olha o que a Jéssica pegou Mas eu gosto mais desse Tá bom, filha, pode levar, querida Você pode levar Você merece Mas que tamanho que é? Ela é aquela amiga que todas ficam mandando pelo Facebook Jéssica, sai com essa roupa, Jéssica, sai com essa roupa Eu falo, opa, pera um pouquinho Quem é a patrocinadora de tudo? Sou eu, né? Concorda? Então, no mínimo, ela tem que cuidar do meu figurino em primeiro lugar Olha, filha Ai, como ficou bonito Mas tem uma banhinha aqui Ai, você sempre vê o lado negativo Tem que ver Então, eu não achei nada de ruim com o meu Eu achei tudo ótimo Tchau, Beto Tá bonito É O que você acha? Tem problema? A gente tem igual? Não Vira pra lá, vamos ver De costas pra mamãe Ah, de costas assim? Ah, ficou lindo Vista-se mal e notarão o vestido Vista-se bem e notarão a mulher Chanel Vamos ver as peles, né? Vem as peles, porque na verdade é a única coisa que esquenta É É pele Isso Jovem, meterno, bacana, olha Ai, eu adoro o coletinho Esse Esse bacana Inclusive, você pode estar até com uma roupinha clara Uma calça branca? Uma calça off-white Olha 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 que lindo Ai, que coisa mais linda Olha Olha Nossa Eu amei Olha a blusa Como você é discreta Olha Você tá bem bonita assim também Gostou? Gostei A blusa você quer, né? Quero essa blusa e o vestido branco e preto O rico tem que gastar Dinheiro é maravilhoso Venha, por favor, mais Tchau Obrigada Tchau Oi Tudo bem? Bom e você É Ele trouxe o João Paulo Tá Tá muito desocupado Dorme, fica dormindo E ele quer ser piloto Parece fácil ser piloto E outra Ele fica chateado Chega o fim de semana e ele quer grana Ele quer sair Ele tem que... Você sabe que ele gosta de mexer no carro dele Toda hora tá mexendo naquela porcaria naquele carro Vamos pôr ele aí pra trabalhar então Nós começamos a namorar Na primeira corrida que eu fiz Eu bati o olho no homem Falei, é esse Tentei resistir muito porque ele tinha umas três namoradas fixas quando eu conheci Mas não teve jeito Outra coisa A gente já discutiu por causa disso Agora eu não quero discutir, só vou perguntar A meleca do meu adesivo pink Nunca mais ele ficou pink Esse cara não sabe o que é rosa, o que é pink e o que é vermelho Tá Você vai falar com o Fernando porque eu tenho imposto pra pagar 22 funcionários Belê Tá, tá Não é fácil Essa situação de reconquistar todo dia não Porque de vez em quando dá vontade de chutar o balde com vaca e tudo João Paulo Xuxa, o João Paulo vai vir pra cá pra oficina Eu conversei com o Renato Até ver se sai alguma coisa legal pra ele aí Ele vai vir pra cá e dar uma mão pra vocês Então eu queria que você passasse o serviço pro João Paulo Tá rindo do que? Tá rindo do que? Pegando pesado, bonitão Não quer ser piloto? Quer ser piloto, bonitão Uma introcínio tá difícil Então vai por uniforme E vem aqui com o Xuxa que ele vai te passar o serviço Ó, se precisar dar um choquinho aí tem uns 220 aí é legal pegar no tranco Pode deixar que vai dar um polinália Trabalhar com a Débora é fácil Porque assim, ela entende do equipamento que ela anda, do caminhão O problema é que eu acho que a gente tá com muita potência ou muita temperatura E eu acho que o bico não tá aguentando a pressão, entendeu? Tá perdendo pressão Correr com o marido, competir com ele Hoje já é bastante normal, né? A gente tá há 13 anos na categoria Mas assim, lógico que sempre tem as brincadeiras, sempre tem a gozação Se você estiver no autódromo e eu ultrapassar o Renato Você não tem noção da festa que a galera faz na arquibancada Dudinha, você já tá aí, querido? Te aguardando, amor Ah, que bom Ai, tô de TPM hoje, ninguém me lembra Vamos relaxar, tomar tacinha Ah, acho que vou tomar uma tacinha Tá bonito hoje Represso Trocou de marido? Ai, uma das coisas que eu não conseguiria ficar sem hoje, eu acho que é do Dudinha Ai, não gostei desse cabelo hoje, gente Eu gosto Ai, não, olha aí, tá muito liso aqui Eu sempre fui muito vaidosa, assim Então ter um cabeleireiro pra mim é um sonho conquistado, digamos assim Ai, hoje ninguém tá me entendendo hoje Será que é meu TPM hoje? Ai, não, vou tomar mais uma tacinha Porque... Ai, mulher nenhuma merece TPM, viu, Duda? Eu não sei Vocês não têm isso, sabia? Não, eu já sou a versão evoluída Olá, Tami, tudo bom? Oi, amiga, tudo bem e você? Também, diga-me Ah, é o marido de novo, né? A gente vai chegar pro almoço e eu preparei um almoço especial e eu queria muito conversar com você Tô de TPM, ai, hello, vem me salvar Não chore, Crentinha Vou comer a capinha de super amiga e estou feliz Adoro A Flavinha, a gente brinca que é a minha primeira amiga, né? Primeira amiga porque a gente já se conhece há um bom tempo, a gente viaja muito juntas E ai, Dona Daíra, como anda esse almoço? Dona Daíra, picanha não, Dona Daíra, a Flávia não come picanha, se ela sabe disso Ah, meu Deus, não, Dona Daíra, vou ter que... Vou ter que ligar lá pro Ismael do Diário pra me salvar, não, não vamos comer carne hoje Pô, só nem me avisa, né? Dona Val Ah, Ismael, please, tudo bem, querido? Tudo em ordem, Dona Val, em que ponto você é um tiro? Você não sabe, gente, eu convidei uma amiga pra almoçar em casa e ela não come carne Você acredita que a minha cozinha tá fazendo carne pra ela, Ismael? Hello, me ajuda, sorry Um pouco de minuto, vou eu e o nosso chefe até a sua casa pra parar Ai, muito obrigada, Ismael, o que seria de mim sem vocês? Ismael, ele tá muito querido, muitas vezes as crianças, a gente tá aqui, eu não sei, ai, o que que eu vou fazer hoje de almoço, de jantar, eu ligo pro Ismael Ismael, eu tô aqui com as crianças, o que que você sugere pra gente almoçar ou jantar? Pras crianças, até tem um prato, agora eu comi o nome, que ele falou que vai ser o prato da Val Hello, amiguinha Oi, amiga, ainda bem que você veio Imagina que eu não viria, tudo bom? Com as palmitinhas, uma champanhe geladíssima Adoro essa melhor parte A Val, ela é muito engraçada, ela gosta de estar sempre compartilhando e que bom que seja comigo Então estou no trabalho, trabalhando lá, milhões de reuniões, me liga, a linda é minha amiga, dizendo que quer companhia pro almoço Porque ela não quer estar só, que tá de TPM Não sabe a confusão que a minha cozinheira fez hoje Ela tá fazendo picanha pra você Tá fazendo picanha Pois é, liguei pro diário pro Ismael e ele vai vir trazer o nosso prato especial Mas sempre que eu estou correndo Ai, Xerri, se ela vira Tá mentindo Amiga, quinta-feira deve estar bombando Sim, Xerri, mas ele combinou comigo uma e meia da tarde, agora são duas e quinze Já tá na porta Ismael, você não está na porta, porque eu estou olhando você da minha sacada Eu estou olhando a minha sacada, você não está chegando Ismael, onde você tá com o nosso almoço? Eu tô chegando na volta, a gente não chega nunca Eu falei, mentira, tô aqui na sacada, você não chega nunca Tô vendo você, ah, tô vendo agora o meu garçom, você eu vou cortar Ah, tá chegando o nosso garçom Tchau Quero mais Chegou, amiga, vem cá ver nossos pratos, eu tô morrendo de fome São duas Ismael, como você demorou hoje, você nunca demorou tanto Nossa, eu sou cliente habituído de Ero já há mais de quinze anos Que prazer Hum, delícia, hein, amiga? Por isso que é bom a gente morar no jardim, gente, a gente tem questão de lá de casa Eu quero ficar sempre à sua disposição, viu, dona Val Obrigada Ai, não sei quanto eu gasto, nem sei Às vezes, sei lá, eu olho a conta, às vezes eu nem olho Ismael, a gente malha pra comer, você sabe, né? E pra beber um bom champanhe, obviamente Champanhe, um belíssimo champanhe Maria Antonieta que dizia Cheers O que que ela dizia mesmo, amiga? Que é a bebida das mulheres, você continua sempre linda Porque qualquer outro álcool incha, e a champanhe não incha A gente toma muita champanhe porque essa é a melhor parte da vida Clientes especiais agora vão ter sua taça especial no diálogo E com o lencinho da cor E com o lencinho da cor Ai, eu adoro Ai, muito chique Olha, a minha paixão pelo champanhe foi desde menina Eu conheci um italiano, o Vincenzo Micitano E ele só tomava champanhe Ai, eu peguei gosto e tô até hoje agora Tá difícil de tirar isso de mim E vou deixar aqui o almoço Hum, tá uma delícia, uma cara ótima Estou à disposição, estou aqui ao lado Só nos ligar... Ai, cadê meu telefone? Daqui a pouco eu te ligo de novo Tchau, tchau Sim, como não Muito obrigada, viu? Obrigada Obrigada Nos vemos em breve Amiga, aprende como uma pessoa que tem experiência de vida As melhores coisas da vida brilham Diamond, champanhe, Mercedes Adoro Tudo tem estrelinhas Só não é a coisa mais importante Não, não é mais importante Mas é muito importante sim É, amor com dinheiro é the best Eu conheci a Val através de amigos em comum Acabamos sentando na mesma mesa E aí acabei conversando com ela E ficamos amigas desde o primeiro momento Foi amor à primeira vez Uma frase de Yves Saint Laurent Adoro Que dizia assim A roupa mais bonita que uma mulher pode ter São os braços do homem que ela ama Mas pra quem não tem um homem que ama Estou aqui eu Para cumprir o vestido Para cumprir o vestido Adorei Mas as frases da Chanel pra mim são as the best ainda Como ela fala Como eu posso jogar uma roupa fora Que é de primavera, que é de verão, que é de inverno Uma roupa diz quem você é Os momentos que você vive Você não pode jogar os momentos que você vive no lixo A personalidade da mulher Por isso que eu só adoro Chanel Ai, só as mais caras, mas fazer o que? Vocês já me perguntaram Quantos anos você não usa Sarah? O que é Sarah? Adoro, amiga Nunca usei Mas Sarah, você nunca vai usar mesmo A Val, ela é um calendoscópio Cada faceta que você olha é uma coisa diferente Ronaldo, onde foi que você botou minha barba? Oi Brunete, já procurei e não achei O Ronaldo é um dos meus braços direitos Ele me acompanha nas produções, ele me dá segurança Tudo que é difícil eu peço pro Ronaldo Que eu sei que ele vai realizar Quem que mexeu nela, Rô? Poxa, vou te matar Vamos fazer com outra então Tá doido? Vamos escolher uma ali A minha barba é amigo Mas tem outras lindas Não, mas a minha é minha, Rô Como eu vou fazer o meu site com a imagem de outra barba? Ela é muito perfeccionista, né? Então ela quer tudo muito perfeito E acaba, às vezes, a gente dá uma relaxada um pouco E a gente acha que ela até não vai fazer questão daquilo Mas o olho dela é ver umas coisas que a gente não vê Não é o bico, Ronaldo? Brunete, já procurei na casa inteira e não achei Ronaldo, vou matar você E pior que não vai dar tempo mais eu procurar, Brunete Que eu tenho que ir pra faculdade e... Eu não quero saber, você não vai pra faculdade hoje Enquanto você não achar minha barba Achei, Brunete Traz ela aqui que eu quero ver tudo se tá perfeito Deixa eu ver se ela tá... Fentei o cabelo dela e aí ela não falou batata Pegar, deixa eu olhar Tá faltando um sapato Cadê? E Brunete vai ter que procurar E não tá lá Quando você chegar, procura o sapatinho, tá? Tá, pode deixar, amanhã cedo quando chegar já procure E não me tira, mas ninguém tira ela pra limpar, tá? Deixa suja Oi meu amor da minha vida E minha Você já tá pronta pra festa? Já já tá pronta Já tá cedo ainda Convidou todo mundo que você queria? Quantas pessoas? Não tenho ideia O Guilherme Fiolo já foi um milagre que aconteceu na minha vida Tava um dia um pouco triste e tal Falei pra minhas amigas que eu queria arrumar um namorado Aí a minha amiga, então vamos na festa na casa do Paulo Fernanda A gente chegou lá, eu olhei na cara dele, ele olhou na minha Ninguém me apresentou pra ele Deixa eu ver agora Ou essa? Ah, eu acho que é essa Ou essa? O que você achou? Ótimo Foi coincidência, foi destino, foi emoção Foi sinergia, foi conexão, foi amor à primeira vista Faz alguma coisa por mim Eu faço tudo por você Você me ama? Um lacinho é só uma fração de uma boa por você Eu te amo pra sempre, você sabe disso Ela é magnética, simpática, sensual, sensacional É um homem intelectual, um grande homem E só as palavras que ele fala pra mim Eu já fico babando O jeito que ele fala pra mim, sabe? Eu sou apaixonada por ele Vamos pra festa? Vamos, meu amor Vamos Bora Mas até que horas a gente vai celebrar isso aqui? Até Até as últimas consequências? Até as últimas As penúltimas então Tá, penúltimas consequências As penúltimas consequências, melhor Então só raiar Tá bom Vamos animar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vem, pegou o carro já Voltei de viagem da Europa Cheguei aqui no Brasil Meus amigos me receberam com uma festa na champanheiria De noite eu me sinto uma borboleta voando Me sinto livre, adoro dançar, eu gosto de espalhar minha alegria É uma pessoa cheia de energia, né? Com uma resistência física enorme a tudo, né? E com uma vontade de viver, um apetite pela vida imenso Muito obrigada pela presença, pelo amor Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida! Forca a miséria! Viva a vida! A vida é que eu me divirta Que eu tenha carinho, amor E que ninguém me cobre nada Viva a vida! Falei isso, fiz aquilo Não fiz direito Não cumprimentei fulano, sabe? Sem culpa No guilt! Freedom! Isso é uma festa boa Vamos festejar Vou fazer DJ Alto Me bota muito alto Comenta Eu acho que a Narcisa é uma embaixadora Uma embaixadora da alegria Hoje eu tô muito contente porque vai ter a festa da Plano Design Cuja capa é minha Resolvi fazer um cabelo inusitado E preparei uma roupa bem bacana Com licença, Brunette, você já tá pronta? Já! Nossa, ficou bonita Obrigada, Carol Ficou bom? Festa? Festa! Eu adoro ser o centro das atenções Ser homenageada Ser capa de alguma revista E pra mim isso é uma grande consagração da minha profissão O meu trabalho Me rejuvenesce Obrigada! Obrigada, Carol Nessas festas eu até fico muito feliz de não estar namorando De estar solteira De estar livre Pra poder dar atenção pra todo mundo E não ficar dividida Todos os meus amigos que compareceram Gente que eu não via há tanto tempo E todo mundo que foi me prestigiar Inclusive a Débora que foi me dar um beijo Nossa! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Que linda de morrer! E aí amanhã a gente vai na sua casa, né? Por favor, hein? Vamos arrasar lá! Preciso de você! Ai que bom! Adoro que falam isso pra mim Você vai me ajudar a segurar preço ou você vai dizer... A preço eu não lembro dessa mulher é que ela é muito cara Sou! O Ronaldo é que é o dono do dinheiro Ele que vê os preços das coisas Eu nunca sei o que é caro e o que é barato O Ronaldo! O Ronaldo que vê tudo O Ronaldo vê tudo Pra mim foi um grande orgulho de ter a Débora do meu lado Ela tá, eu acho, perfeito Colocar isso aqui vai destruir o meu cabelo Vamos tentar esse outro look Ai não, não sei, tô com preguiça Por desencaro seria ele, mas vai destruir o cabelo, vai dar trabalho O que você acha? Ah, mas se você refaz, você tá aqui pra isso mesmo? Adoro Sou Duda Martins, tenho 24 anos Trabalho com a Val Sou cabeleireira e maquiadora dela full time 24 horas disponível pra ela Ai vocês dois, hein? Fiquei tenso, você me deixa em calos, calma Sai, falou do meu cabelo, sai Não, sai daqui Tchau André, você me estressou Trabalhar pra Val é uma caixinha de surpresas Porque você vê ela uma mulher liberante, loira, 1,70m, magra Não tá melhor o cabelo? Com trito? Pode botar a mão também Mas por trás de toda essa cena, entre aspas, que não é cena, a Val é real Isso que impressiona Tem uma mulher que é sensível, tem uma mãe, tem uma mulher brava que quando precisa dar bronca ela não mede Vou falar o que você acha da gente cortar o cabelo e fazer um chanel Não Meu caos inimizado Gente, vai embora daqui André, tô despedido Vai, sai, sai, sai Tá despedido Tchau, tchau, não quero mais você, sai Vou tomar minha tacinha, vou embora Adiós Hello Adiós Pronto Pronto Eu nunca chego nos lugares pra ser o Centro de Atenções Mas se eu sou o Centro de Atenções é bacana, sinal que você é vista, né? Oi, tudo bem? Prazer de tê-la aqui Este evento do Roberto Camasmi é muito legal, muito bacana, porque ele sempre valorizou a mulher Agora ele tá fazendo gravatas pros homens também Eu queria que você escolhesse, Val Qual que você acha interessante? Ai, gente, hello, eu sou meio Barbie Isso aí Perfeita Perfeita Adoro Vamos lá, Val Vamos lá Eu Pra fazer as co... Ah, é, vem aqui Faz o... Eu gosto de ser vista, de fotografada Ai, hello, quem não gosta? Adoro Adoro André, não tem champanhe? Eu quero uma champanhe Não, eu já procurei e não a sei também Como tem uma tacinha de champanhe? Não tem, você acredita, Valzita Tá brincando comigo, né? Tá falando sério? Não, André, hello, vamos embora, então Vamos embora Não tem champanhe em uma festa? Uma pessoa vai se ver na festa caipirinha? Ai, que pobreza Não tem champanhe? Não dá pra ficar muito tempo É Ai, não, caipirinha me recusa Olha essa casa turquesa, Carol, veja bem Nossa, chocante, hein? Tá brilhando até Carol Nossa, Brunete, é o número Fala sério, Carol Olha o problema começando antes de chegar na casa Carol, com a flor vermelha O que nós vamos fazer? A flor não tá combinando nada com a cor Ou muda a cor ou muda a planta Carol Carol, tem que demolir essa casa Acho que vou falar pra ela que a gente pode demolir Construindo o terreninho que tem aí do lado Tem o terreno do lado, a gente aproveita e faz uma casa dupla Ai, Carol, o que nós vamos fazer com essa cor dessa casa, hein? Eu quero ser bem delicada com ela, que vai ser difícil, né? Porque parece que tá recém-pintada, né? É, bem novinha a pintura Vamos lá Coragem, minha filha Coragem, vamos Oi, boa tarde Oi, boa tarde Tudo bom? Eu sou o Paulo Brunete Oi, tudo bom? Carol, minha assistente Pode ficar à bancada, minha mãe não tá presente, mas ela pediu pra acompanhar vocês Ah, obrigada Então vamos visitar a casa, tá bom? Por favor Eu queria ter uma noção do que será que a gente vai mudar aqui na casa Os móveis são novos? É, eles são novos, mas eram de outra casa E agora que vocês vão começar a mexer? Agora que a gente tá começando a mexer Tá A pintura externa a gente já pintou Quem que escolheu a cor? Minha mãe escolheu Ela que escolheu? Minha mãe e o Renato fizeram muitos testes Só que a voz final é dela, né? É sempre ela que escolhe Pra mim, o turquesa é uma cor, assim, muito forte Mas, de qualquer maneira, se a pessoa gosta de uma cor forte, eu vou ter que me adequar a isso Vou dar uma voltinha com a Carol Pode ficar à vontade Obrigada Acho que a coisa pior que tá aqui é a iluminação, que a gente precisava trocar A obra da casa da Débora não é difícil Desde que ela entenda que a gente tem que mexer bastante E que a obra é um todo, não pode ser picada Aqui a gente poderia botar um capacho bonito, né? Pra limpar o pé E ali vamos na piscina Ela precisa de qualidade de vida A casa é fria Ela tem necessidade de uma iluminação adequada Ela não tem projeto de iluminotécnica Aqui a gente poderia puxar um deck de madeira Que ficaria gostoso, né? Tá Porque aqui tá super gostoso Eu gosto dessa área E uma área de churrasco, de repente, ali, gostoso, que falta, né? Eu sei que ela tem uma casa muito gostosa E ela pode ser muito mais bem aproveitada do que ela é Esse centro de mesa tá muito alto, né? Quem senta aqui não enxerga o coitado que tá do lado de lá Ah, eu acho que ela vai gastar uns caminhões ali Porque precisa deixar aconchegante Ela tá muito gelada a casa A gente precisa marcar uma reunião com ela urgente Agenda com ela essa semana Vou pedir pra secretária ligar Pode deixar Tá bom Eu tô indo nadar, tá? Me espera Boa energia, boa saúde, natação Meus pais compraram esse apartamento E eles moraram no Copacabana Palace Então eu nadei na piscina A Mariazinha Gilley, que era dona Era muito amiga da nossa família Jorginho Gilley era o maior playboy da época Trazia Marilyn Monroe, Ava Gardner, Frank Sinatra Jane Joplin, que uma vez bêbada Queria se jogar pela janela, sabe? Meia auto tinha Então eu conheço histórias, entendeu? Eu tenho segredos que eu prefiro esquecer Pra nunca mais lembrar Oi, meu amor Tudo bom? Isso aí Vamos lá, a água tá aquecendo A água tá boa Vamos ficar bem saudável, né? Isso Noel, deixa o telefone, você pode ficar? Posso Quer que liga pra sua mãe? Manda ela me ver É Os trabalhadores do hotel Copacabana Palace São a minha família Eles me tratam com um sorriso no olho Obrigado aí por o presente que você me deu Dia dos pais aí, valeu? Valeu Você é um amor Você não tem igual, tá? Emagreci? Tô bem, Joel? Tá bonita Você é linda, você é linda Voltei da Europa da Sardenha bem Tá linda Tô queimada pelo menos Tá magrinha, tá bonitona Muito obrigada, meu Deus Melhor hotel do mundo Paraíso Ha! Isso aí Esse é o tramo Você vai ter a mão pra lá Pronto Esse aqui é o dom Esse aqui é o melhor Tá, dá um olho Eu vou arrumar um... Meu biquinho Agora sim Agora ficou legal Ficou esticadinho Tô, vê se é bom Vai lá, pronto Agora tá esticado Tá beleza Eu me sinto tratada como eu devo ser tratada Como uma pérola Como um diamante da Avenida Atlântica Da Princesinha do Mar Como esse colar Que faz a curva nas montanhas De Copacabana Que vira a nossa Princesinha do Mar Agora ó Aqui, toma água de coco comigo Obrigada Esse hotel pra mim É um lugar de sonho Copacabana Palace É um paraíso, né? Tu lembra aquela vez Que foi aqui Que nós lançamos aquele negócio Ai que loucura do jornal Era nove e meia da noite Não, ai que loucura do livro E ai que loucura do... E ai que absurdo E ai que absurdo, né? Oi Nossa, Rui Que prazer Eu já te conheço Muito Você faz coisas lindas Vamos fazer coisas lindas hoje Isso, vai arrasar então Ai, eu quero ver se vai conseguir hoje, hein? Aqui é meu estúdio Nossa, que bárbaro Um monte de espaço E a gente tem que saber Eu quero saber o que você quer fazer Eu queria que você sugerisse alguma coisa pra mim Eu sou retratista Tá Meu negócio é fazer retrato Vamos fazer movimento Fazer umas fotos com você Bem movimento Sem flash Depois a gente faz umas coisas com flash Tá Vamos nessa? Vamos, vamos começar Oi 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 E ai meu Olha O que que é isso, Brunette? Ai, é minha Barbie A Barbie Brunette pra Carol Você não acha que é igualzinha? Mas o que que você quer fazer com isso? Não sei Fazer fotos Ser meu fotógrafo Mas Brunette, a proporção disso é muito... Será? Quando ele não quis a Barbie eu fiquei bastante frustrada Porque um dos motivos de eu vir aqui É ter uma foto com a Barbie bem colorida Bem brincalhona Porque ela faz parte da minha vida Ela faz parte de mim Porque é divertido, né? Você ter uma foto dela junto comigo É uma boneca verde E uma mulher verde Só as três é essa, é engraçado Então tá, vai, vambora Vamos fazer essa foto Mereço, né? Faz parte da minha carreira Ela faz parte do meu site Não pode fazer assim? Pode também Pode também Isso, isso vai ser engraçado Mas vamos começar daquele jeito Tá, do Oscar Ali a dificuldade pra mim era a proporção Mas ai eu mandei a proporção às favas E fiz ela dançando com a boneca Você tem que ter um movimento É isso, isso é bonito, isso é bonito Você é bonito, você é lindo Vai Foi bem divertido Ficou divertido A foto ficou linda Linda Ai Barbie Ai que lindo Apareceu a Princess, né? No final foi uma das fotos mais lindas Que ele fez desse dia Acabou? É uma salva de palmas Eu acho que foram as fotos mais legais que eu já fiz na minha vida Por que que você tem que passear com três mulheres? Por que que eu não posso ir então? Oi Débora Oi Val Eu não vou conseguir ir pra viagem Quê? Um brinde a Débora Rodrigues Caminhoneiro é assim mesmo Hello Eu acho que é bonito Nove, dez horas da manhã você tá com uma taça de champanhe na mão Uuuu Essa coisa do champanhe, do champanhe Eu não tenho esse problema É um esporte pra mim o tiro Já tô pensando num desgraçado qualquer Eu jamais vou lá Com a intenção de Não, não é isso Matei o desgraçado já? Olha só, preciso que me ajude a organizar minha bagunça Nada melhor do que a safada madrinha Que é a personal organizing Ela faz assim, clafet Jane é um Jane João Vamos apresentar o papi? Ah Vem de deidade Eu acho que a Brunette tá gostando mais do filho que do pai Gente, a Brunette me surpreendeu, hein? Então daqui a pouco eu vejo a Brunette dançando com o João lá na pista Se pegando Falei, nossa que eu bebi demais Eu não tô entendendo isso aqui